Bagunça é quando alguém não para quieto, fica puxando, não fica quieto, só fica andando. Quando a gente bebe água, ele fala que a gente tá quebrando a torneira e que a gente tá fazendo bagunça com água. Bagunça é o tipo pra mim, é pegar um doce e comer, sem a minha mãe falar, sem a minha mãe olhar. Como tudo embaraçado também, bagunça é desarrumar tudo e não arrumar. Que eu não faça lição, eu só fico com você e com meus amigos. Eu quero bagunça, por exemplo, quando a gente bagunça é nosso quarto, e ficamos apurados porque tem que arrumar tudo de novo. Eles fazem um monte de bagunça, pelo esvolto do lancho, eles fazem muita bagunça. É uma 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 bagunça. Tem janela aí? Tu me encontra lá. Oi, Dario. Oi. 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 Ação! Como pode ainda? Ação! 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 Pai, Jesus! Amém! Ação! 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 Aí a gente começou a fazer uma coisa mais grande Que se tornou a metade disso Aí depois a gente foi criando, criando E se tornou esse labirinto Tem vários quartos também Eu fiz com a ajuda de algumas pessoas Eles destruíram, a gente reconstruiu de novo Eles construíram, a gente reconstruiu E agora eles saíram e a gente aproveitou mais Posso ver, por favor? Deixa eu ver 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 Deixa eu ver